Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta, Capital Slab aqui no canal do Wacky, mas é pra ter vocês comigo. E galera, neste episódio, tá, eu vou começar aqui as coisas mostrando pra vocês como investir em outras coisas. Olha só, eu vou investir um pouquinho dessa grana que eu tenho aqui, tenho 9 milhões nesse momento, não posso gastar muito dele. Mas eu tava dando uma olhada aqui nas corporações que já existem, então, nas corporações que estão listadas em bolsa, tá, a Infinite Play, ela é uma empresa de seguros, essa empresa que tende a perder dinheiro ainda nos próximos anos e depois ganhar muito dinheiro, então, por enquanto eu vou dar uma segurada, porque eu acho que o preço das ações dela vai cair. Isso, galera, é por experiência dentro do jogo, tá, definitivamente é por experiência. A Moon Harp, a Moon Harp, eu não me lembro o que ela faz, vamos dar uma olhada aqui de novo, galera. A Moon Harp, o que você tá fazendo? Ah, foco em stock, legal. Ela está focada justamente no setor aqui financeiro, né, de comprar e vender ações. No geral, essas empresas vão bem, tá, eu vou colocar aqui 1 milhão, mais ou menos, 1 milhão e 600, vamos comprar essas ações dela aqui com a minha empresa, tá, galera? Com a minha empresa, na verdade, se eu puder comprar com o Waka aqui, eu quero comprar. Ah, não posso comprar muito, mas tá bom. Ah, não dá, não dá, ok. Vamos lá, então, eu quero comprar aqui... Vamos comprar aqui... Vamos comprar 1 milhão e 600, pode ser. Vamos comprar aqui, pum, comprei, perfeito, ok. A Tricubic Space, ela é focada no setor mais variado, tá? Ela pode ir muito bem de início ou não, essa aqui é meio que uma incógnita, mas dado que é uma incógnita, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui também, tá? E agora, a Ventfort, essa empresa aqui é uma empresa de varejo, essa empresa aqui ela vai bem, tá? E ela vai bem logo de início, então eu vou colocar um pouco mais de dinheiro nela. Ah, eu não vou gastar mais dinheiro do que isso comprando estoques, acho que isso é o suficiente, vamos desponsar aqui e deixar as coisas acontecerem. Porque se eu colocar muito dinheiro nessas coisas, eu vou acabar ficando sem dinheiro pro meu operacional aqui, tá, galera? Por que que eu fiz isso? Porque daqui dois anos, tá? Daqui dois anos, quando essas tecnologias aqui ficarem prontas, nós vamos precisar de dinheiro. E de onde eu vou tirar esse dinheiro? Justamente vendendo essas ações, tá? Por isso que eu fiz isso, por isso que eu investi essa grana em alguma coisa, esse restante de dinheiro aqui deixa pro meu operacional. Eu acho que a nossa outra empresa, ela tá perdendo dinheiro aí. Não, tá fazendo dinheiro. Yes, galera. Boa. Ela já tá fazendo dinheiro? Já tá fazendo dinheiro. Boa, boa, boa. Legal. Bom, mais ou menos, né? Agora só porque eu falei ali, perdeu um pouquinho. Tá quase, quase fazendo dinheiro, né? Não tá, tipo, terrível, mas não tá maravilhoso. Olha só. Ah, não. A impressão que eu tenho é que de fato ela tá fazendo dinheiro. Legal. Então, o nosso setor, o nosso varejista começou a fazer grana. Ótimo, ótimo. Ela só tem um competidor. Vamos ver se o competidor dela é decente. Vamos olhar. O competidor dela, olha só, essa... Vento Forte aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele tá focado em retail, tá vendo? Vamos dar uma olhada na expertise dele. 80 também. 40 de marketing e 40 de short equipment. Cara, é o mesmo nível de expertise da nossa empresa. Olha só. 80, 40, só que ele também é sport equipment. Sério? Uau. Isso aqui vai dar uma briga gigantesca. Tá, a gente tá fazendo uma bela grana. Isso me deixa bem feliz. Provavelmente, isso significa o seguinte. Nossas bounds... Não, ainda tá caro. Tá bem caro lançar bounds aqui. Uau. Tá bem, cara. Então, ainda não vale a pena lançar nada aqui. Não. Nosso estoque deve ter subido. As estoques da Infinity Play também subiram. Uau. Na minha opinião, ia cair. Na verdade, subiu. Subiu bem. A gente perdeu um pouquinho de dinheiro com a Vento Forte aqui. Provavelmente, ela não abriu nada ainda, né? Então, a gente perdeu um pouquinho de dinheiro. Só que nós ganhamos bastante dinheiro aqui na Moon. Tá vendo? A Moon. Ela também subiu um pouquinho aqui. Enfim, deixa essas coisas aqui rolarem com certeza em dois anos. Só que nós vamos ter uma... Uma reviravolta aqui. Cara, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro nesses caras aqui também. Comprar... Vou comprar 1% deles aqui. Acho que 1% é o quem? É. Tá variando bem. Mas como tá subindo... Lifetime Return dele tá baixo. Só que ele tá subindo. Ele realmente tá subindo. Vamos comprar. Já, já a gente vende. Isso aqui é a empresa de seguros, tá, galera? De novo, eu só estou investindo grana ali. Porque esse dinheiro aqui que eu estou investindo, eu quero que ele multiplique várias vezes. Que a gente vai precisar dessa grana mais pra frente, tá, galera? Então, deixa aí. Vou continuar investindo. Nosso setor aqui tá ótimo. Uma das coisas que eu poderia fazer, que talvez seria legal de se fazer, é começar a produzir eletrodomésticos mesmo. Contar uma subsidiária que produza eletrodomésticos pra gente. E, então, com essa subsidiária, começar a vender essas coisas passando por mim, tá? Seria a marca Waka vendendo produtos da subsidiária. Isso talvez daria uma bela grana. Uh, Electronic Store não tá comprando da gente. Que pena. Você tá comprando da gente? Não, você tá comprando se a porta. Um maldito. Você tá comprando da gente? Deixa eu ver. É, você tá comprando da gente. Ok, ok, ok. Esse cara aqui tá comprando da gente, esperto. Por isso que ele tá fazendo dinheiro. Esse cara aqui tá comprando se a porta. Por isso que ele não... Por isso que ele está perdendo dinheiro. Vamos lá. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Não pausar, mas diminuir a velocidade. E ver como é que esses clientes estão fazendo grana. A remarcação deles tá bem alta, tá vendo? Só que como aqui só tem a minha empresa fazendo... Remarcando ela. Eu não vou aumentar o preço disso aqui. Agora disso aqui, como tem outra empresa remarcando. Tá vendo? Ah, eu vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar aqui pra 275. Pronto. 275. Ele tá vendendo 299. Dá uma remarcaçãozinha lá pra ele, né? Uma das melhores, mas dá uma remarcação. Então vamos vender isso aí. Legal. Aqui. Aqui deve ter somente o meu carinha remarcando. Isso aqui, somente o meu carinha remarcando. Isso aqui tá ok. Cara, ele tá fazendo muito dinheiro com isso aqui, hein? Uau. Tá fazendo muito dinheiro com o Golden Ring. Deixa eu pegar um pouco desse dinheiro aqui pra mim. Perfeito. A gente vai precisar desse dinheiro no passar do tempo. Vamos olhar aqui de novo nas ações. Uau. Despencou, hein? A Infinite Play. Eu falei que ia despencar. Eu deveria ter me escutado. Ah, velha história de comprar no topo, né, galera? Comprei no topo. A Vento Forte. Provavelmente tá abaixo, sempre que ela ainda não fez nenhuma movimentação. Ah, na verdade fez. What? Pera. Você comprou dois commercial building? Why? Why? Você fez isso? Ela tá aqui vendendo alguns produtos. Cara, ela é de varejo. Ela vai fazer grana. Então, eu tô tranquilo em relação a ela. Talvez não no tempo que a gente gostaria, mas que eventualmente ela vai fazer grana, ela vai. Deixa eu vir aqui no stock market de novo. A gente tá lucrando forte com a nossa subsidiária, né? Nossa subsidiária tá dando uma bela grana aqui. Mas o restante meio que eu perdi dinheiro nas outras ações. Crap. Tá. A Vento Forte. Dá até vontade de comprar mais aqui. Vou comprar mais 5% dela. Acho que vale a pena. Porque, como eu disse, galera, o varejo no início é bem decente. Então, vamos comprar. A T-Cubic aqui também. A T-Cubic é um problema, né? A gente não sabe exatamente o que ela vai fazer. Vamos ver. A T-Cubic, ela é diversificada. Então, ela é um problema. Ela é incógnita. Eu não quero arriscar mais dinheiro nela, não. Pra mim, assim, tá ok. O que eu vou fazer aqui agora, galera, é o seguinte. Aqui, nesse lugar. E eu vou aumentar um pouquinho a grana que eu tô gastando em advertising. Um pouquinho. Tá 30 aqui. Beleza? Aqui também a gente vai pra 30. Vou melhorar o advertising de cada um dos nossos produtos aqui. Colocar eles mais competitivos ainda. Ok? Só tem esse cara remarcando. Opa! Mais alguém começou a remarcar nossa refrigeradora aqui. Mas eu não posso aumentar muito o preço. Já tá bem no preço. Aqui, você tá remarcando e ganhando bastante dinheiro com isso aqui. Legal. E aqui? Você tá remarcando e ganhando bastante dinheiro em alguns lugares. Perfeito, ok? Eu posso me arriscar a colocar mais produtos, galera. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos trazer isso aqui. Vamos usar. Deixa eu pausar. Enquanto a gente coloca os novos produtos. Input. Vamos em Brenas mesmo. A gente tem mais uma... Opa! Lá tem computadores. Tem computadores. A gente poderia remarcar esse computador aqui de alguma forma. Como é que tá o branding dele? Já tá em 23. A gente sai muito atrás no branding, né, galera? Então, talvez não. A gente tem mais alguma coisa legal lá de se vender. Será que produtos baratos seriam... Cara, eu vou tentar vender o Neklens. Vou tentar vender o Neklens. Acho que talvez de bom. E outra coisa que eu acho que vai dar grana... Vamos olhar aqui em lembre. Lembre isso aqui talvez de grana. Pílulas meio que não interessa. Elegant Watch. Poderia ser. Talvez dê uma grana. Vamos olhar um produto de qualidade aqui. Por exemplo, esse cara aqui. Eu já tenho demanda e não tem ninguém vendendo. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui é um achado. Eu despausei aqui um pouquinho, galera. Deixa os produtos saírem. Deixa eu aumentar aqui o valor. Também eu vou aumentar um pouquinho o valor. E agora o nosso cara... Descobre. Nós temos esse produto aqui. E vai começar a vender. Mais de novo. Espero. O importante é que a gente esteja ofertando aqui. Para a galera recomprar nesse lugar. E começar a vender. Além disso. Deixa eu olhar o que nós temos nesse support aqui. Temos leather bags. Backpack. Ok. E brinquedo. Legal. Legal. Desse lado aqui. O que a gente tem? Exatamente aqui. Nós temos... Não. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Espera. Isso aqui são três... What? Ah. Está aqui. Ok. Aqui nós temos leather wallet. Interessante. E mais brinquedos. E aqui nós temos algumas coisas diversificadas também. Temos muitos produtos de couro. E aparentemente toda a produção de brinquedos possíveis aqui. Vamos juntar uma grana. E com essa... O que você está fazendo aqui? Microblogging. Filho da mãe. Esse cara quer ver se é um competidor. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá no mercado de ações. Vamos ver se a gente se deu bem, galera. Pode ser que a gente esteja se dando mal ainda. De fato, a gente está se dando muito mal. Ah! No! Crap, crap. A Vento Forte realmente não está querendo decolar. A Ticcubic também não está querendo decolar. E a Infinite Plane vai dar uma segurada aqui um tempo. Logo a Ticcubic... A Ticcubic está quase lá, né? Quase lá. A gente pagou mais caro do que está agora. A gente pagou 10 dólares por ação. Está em 9,85. Está bom. Eventualmente vai subir. Eu acho. Espero. Deixa eu vir aqui. Ok. Qualidade A. Puf. Com a Capruz. Nós vamos fazer um baita investimento daqui a pouco, tá? Vamos esperar só essas coisas aqui ficarem prontas. Quase lá. Indo para 55. Legal. Deixa aí, hein? A gente vai começar a perder uma grana, provavelmente. Mas vai ser por um bom motivo, galera. O importante é que a gente está fazendo grana aqui. Repara, galera. Eu não estou produzindo nada, hein? Eu estou importando produtos. E a gente está fazendo grana dessa forma. Esse cara aqui também está fazendo grana, que é ótimo. Inclusive, vamos olhar aqui como é que está a situação da nossa firma, da nossa subsidiária. Ela está lucrando alguns mils por mês nesse ano já. A gente está em dezembro. Ah, tá bom. Ela não fechou negativa. Mas ela também não está dando tanto lucro assim, né? Isso está ok porque o CEO dela é bem caro. Então, eu estou feliz com isso. Beleza. Ok. Esse barulho foi que nós terminamos nossas tecnologias. Sabe o que significa, galera? Significa que, infelizmente, não deu tempo de a gente ganhar grana com o mercado de ações. De fato, não deu. Inclusive, a Infinite Play aqui está afundando. A Ventfort também está afundando. Qual que é o meu preço médio nela? Ventfort. Preço médio é R$7,80. Agora está valendo R$6,94. Bem fundo, né? E a Infinite Play, meu preço médio é R$9,22. Está em R$7,72. A Infinite Play também está bem fundo. Aqui nós começamos a lucrar alguma coisa na T-Cubic. Infelizmente, eu coloquei não muito dinheiro nela, né? Só R$1,9 milhão. E a Ventfort também deu uma afundada. A gente está perdendo uma grana ali. Então, enfim, né? Desses investimentos aqui não vieram nada. Não tem problema. Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Pelo seguinte. O que a gente vai fazer agora, galera? Deixa eu só lembrar quanto de dinheiro que a gente vai gastar, de fato. Cadê? Digital Edge. Eu quero uma companhia de... Ah, na verdade, a gente não... Cara, eu nem preciso gastar isso. Aqui daria, né? Aqui não dá. Aqui é mais caro. Se eu quiser colocar junto aqui. Interessante. Vamos colocar esse negócio aqui, então. Um, dois, três... Não, eu não gosto daquele lugar ali. Aqui. Não. Aqui também é feio. Aqui talvez. Beleza. Aqui pode ser. Pum. Fundei. Legal. Vocês já vão ver o que é. Esse cara aqui, o que ele fundou aqui? Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. A gente vai ter que comprar essa empresa aqui. Ah. Eu não posso ter competidores pra isso. Bom, eu vou ter nesse início. Eu não posso fazer nada. Mas essa empresa aqui é uma empresa que a gente vai ter que comprar. O market cap dela é bem alto. Olha só. É definitivamente o market cap dela é bem alto. É 97 milhões, tá? Então nem que a gente quisesse, nós conseguiríamos comprar isso aqui. Video in demand. Maldito. Porque o nosso também é video in demand. Ah, tá bom. Legal. Marketing. A gente tem que fazer marketing nos diversos lugares. Vamos aqui em funk. Vamos pagar um pouquinho de marketing aqui. Gastar um pouquinho de grana aqui. Bom que a gente não precisou, né? Ah, pegar empréstimo pra fazer isso. Então, maravilhoso. Funk. Nesse lugar aqui, em Lamb's Groove. Tem esse cara aqui com 70 de rating point. Vamos gastar uma grana aqui também. Legal. E por último, mas não menos importante, lá em... Nesse lugar aqui. 42, 79. Lá em Brenas. Aqui em Brenas, na verdade. Não, aqui é funk. Colocar mais uns 20 mil aqui. Perfeito. Repara, galera. Tem um monte de mídia aqui já, que os caras fundaram. O problema é video sharing. Eu não queria competição pra video sharing. E aparentemente esse cara resolveu competir comigo, né? O que não é maravilhoso, mas o que está ok. Legal. Então, a operação tá montada. Vamos despausar aqui um pouquinho. Deixa ela acontecer. Talvez a gente fique um pouquinho sem grana. Vamos ver. Ok. Deixa eu perder um pouquinho de dinheiro. Tomara que não vamos pro negativo. Tomara. Legal. Video on demand. Exatamente. A gente fez um YouTube aqui. O Akatube, né? Agora a gente vai remarcar o nome disso aí. Pera. Tá certo. Ele só não entendeu ainda que ele tem que começar a, de fato, produzir alguma coisa. Vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Já pra ele entender que ele já pode começar a funcionar. Pronto. Começou a funcionar. Legal. Legal. O que que acontece, galera? A gente vai ter que colocar muito dinheiro aqui no conteúdo agora. Tá? Aqui é uma outra parte que a gente vai perder bastante dinheiro. E o... E o revenue dele... Oh, God. Eu peguei um negócio errado. Não era video on demand que a gente precisava, galera. Oh, no. Oh, no. Ok, galera. O erro não foi tão grande assim. Tá? O erro não foi tão grande assim. Na verdade, erramos nada, basicamente. Eu só errei na hora de construir isso aqui. Já, já a gente vai alterar. Isso aqui é o nosso... Isso aqui é video on demand, certo? Isso aqui é o Wakaflix. Wakaflix.com. Perfeito. Não é video on demand que a gente quer. A gente quer, na verdade, construir uma outra com essa. Só que pra isso eu vou ter que pegar um empréstimozinho aqui. Eu poderia vender algumas ações do mercado, né? Só pra gente não precisar do empréstimo. É, vamos pegar empréstimo. Deixa eu ver se eu tenho banco. Não, por enquanto não tem banco. Vou fazer algumas bounds. Eu vou fazer um pouco mais de empréstimo aqui. Que eu deveria, talvez, né? A gente vai pagar 3 milhões por ano. Olha o quadro, muito dinheiro. Mas tudo bem. Eu vou pegar esses... Não, 50 é muito. E 30 é pouco. 50 é muito e 30 é pouco. Tá bom, vamos com 50 então. E a coisa a gente repaga um pouco de coisas aí. Vocês já vão entender. Então, beleza. Compramos isso aqui. E agora, galera. Aliás, pegamos aquele empréstimo ali. Aquele empréstimo ali, basicamente, eu lancei dívidas no mercado, né? Eu lancei alguns CDBs ali e deixei a galera comprar, né? A galera que investiu lá no mercado. E aqui vamos pro digital aí de novo. Company. Perfeito. Vamos setar business aqui. E aqui eu quero video sharing. É isso aqui que eu quero. Não video on demand. Video sharing, tá? Isso aqui vai ser o... O akatube.com. Pronto. Ok. E aqui a gente vai fazer o mesmo coisa. Vamos cobrar tipo nada. Nada. Tá? Pelo nosso serviço. A gente não vai cobrar nada. Marketing. A gente vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. Olha só. Vamos com esse de 86 aqui. Vamos colocar uma graninha aqui. Bem baixa, por enquanto. Isso aqui ainda não rende nada pra gente colocar uma grana alta. Lamsgrove. Vamos colocar aqui também um pouquinho de dinheiro. Isso aqui. Legal. E... O que mais? Brenas também. Deixa eu colocar isso aqui com um pouquinho de dinheiro. Legal. Perfeito. Deixa eu voltar aqui no Akaflix, então. Revenue. A gente tem umas subscrições ali e tal. Eventualmente esse cara vai dar dinheiro. Eu não queria exatamente ganhar dinheiro com isso aqui, mas... Ok. O principal era isso aqui, galera. O akatube, tá? Esse cara aqui vai ser extremamente importante pra gente. Enquanto isso, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer muito... Bom, eu peguei uma grana. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir algumas subsidiárias focadas na produção de alguma coisa, tá? E nós vamos tentar revender essas coisas. Eu acho que isso é uma boa ideia. Não, galera. Eu tenho uma ideia melhor, tá? Eu quero... Eu quero adquirir essa companhia de seguros em algum momento. Eu acho que seguros é um dos melhores jeitos de ganhar dinheiro no late game. Então, pra garantir esse late game aqui, já que eu sei que a minha estratégia ela não é uma estratégia de late game, nós vamos construir uma companhia de seguros. Ok. Bem caro. Bem caro. 26 milhões. Mas tá bom. Construir um headquarter mais pra cá um pouquinho. Ok. Perfeito. Construir aí. Legal. Por enquanto eu tenho um competidor, né? Tenho a Infinite Play aqui, que é justamente quem eu comprei ações, que eu devia ter comprado. Tudo bem. Bom, deveria, porque eventualmente eu quero comprar ela pra mim. Então, por enquanto tá tranquilo, tá? E o que eu vou fazer aqui com o restante da grana, galera? Eu vou abrir alguns... Alguns offices. Alguns head offices. E esses head offices é importante que eles tenham traffic index. Bem legal, bem bom, bem decente. Por exemplo, 78 aqui. É uma bela grana? É. Mas vai valer a pena. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o treinamento no máximo, por favor. E vamos colocar um pouquinho de marketing aqui nesse lugar. Inclusive, o marketing que a gente vai usar vai ser o nosso próprio marketing. Aqui que tá o segredo da coisa. Vamos colocar lá 20... Ainda não consigo, né? Porque ainda não tá funcionando. Ok. Vamos colocar um outro marketing aqui também. Vamos colocar aqui 20 mil por enquanto. Perfeito. Então, HQ tá certo. O outro negócio também tá certo. Legal. E aqui... Outro lugar que é bem caro. Aqui, talvez. Eu também gostaria de abrir um head office, se possível. Head office. Deixa eu ver. Aqui é um lugar decente. 7 milhões. Tá. É caro, mas tudo bem. A gente vai abrir aqui também. Colocar o treinamento no máximo. A gente vai segurar aquela grana ali. Vou precisar dar uma segurada. Vamos linkar a mídia desse lugar. Pode ser 70 aqui por enquanto. Legal. Coloca 20 mil aí. Vamos pegar a nossa própria branding aqui também. Tá. E isso aqui tá ok. Vamos pro HQ. O treinamento tá no máximo. Perfeito. Deixa as coisas acontecerem. E agora esse cara tem um competidor, né? Qualidade de serviço tá mais baixa. Meu brand tá mais baixo. Então, a gente vai perder um pouco de dinheiro aqui com essa coisa. Com essa ação aqui. Mas, eventualmente, a gente vai ganhar dinheiro. Eu espero. Outra coisa importante. Talvez eu tenha que fazer mais uma... Ah, não dá. Não dá porque agora ficou caro, né? Tá. A gente vai ter que sobreviver com isso aí que a gente tem mesmo, galera. Isso é um problema. A gente vai perder dinheiro agora. Perder bastante dinheiro. Principalmente esse lugar aqui, ó. Opa, esqueci de fazer isso. Importante. 40. Marketing legal. Ok. Perfeito. Você. Perfeito. Isso aqui tá desenvolvendo negócio. Beleza. Ok. A gente vai perder muito dinheiro agora, galera. Por algum tempo, tá? Vamos ver se a gente consegue sustentar isso aqui de alguma forma, né? Vamos ver se a gente consegue sustentar. Talvez a gente não consiga. Uou! Uau! Perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse lugar aqui tá ganhando espaço. Tá vendo? Ganhando espaço. Até num ritmo acelerado. Esse lugar aqui também tá ganhando espaço. Eu realmente não vejo outra maneira aqui de segurar as pontas. A não ser pegando isso aqui por 10 anos. Vamos pegar mais 10 milhões aí pra dar uma segurada. Já que não tem banco. Cara, 1 milhão e 400 no top final. Vamos vender algumas estoques aqui. Vamos vender algumas estoques. Na verdade, na real. Melhor ainda. Eu esqueci que quando você seta a companhia de seguro, ela pega um monte de dinheiro de você. Então, na verdade, eu vou pegar um pouquinho aqui de volta. Vou pegar 2 milhões aqui. 3 milhões. Pronto. Ok. E o restante dessa grana, a gente vai pegar aqui 4 milhões e investir em alguma coisa. Pra que ela cresça um pouquinho, tá, galera? Mais rápido. Cadê? Bound Market. Eu vou comprar Bounds primeiro com ela. Com esse cara aqui. Eu quero qualquer coisa. Tem do Tesouro. Tem desses caras que já estão emitindo. Tem de mim que estou emitindo, né? Só que eu não acho que comprar de mim agora seria uma boa. Compra 4 milhões aí. Deixa eu ver se está ok. Tem uns 5 milhões. Eu poderia comprar algumas estoques de 5 milhões com esse cara. Qual empresa que está crescendo? Deixa eu ver. Na verdade, deixa eu clicar em mim. O que eu ganhei? Uau! Ganhei bastante dinheiro agora com todas as minhas empresas, né? A Tricúbic parece que aqui está mais crescendo. Então, beleza. Vamos comprar aqui com ela. Comprei. Perfeito. Vamos ganhar dinheiro com a Tricúbic. Perfeito. Ok. Então, isso aqui vai nos dar... Vai nos financiar por um tempo, tá, galera? Acho que aquilo ali vai financiar por um tempo. Dá uma segurada. Já já quando a gente tiver dinheiro suficiente aqui, eu gostaria de abrir outro headquarter. Essa quantidade de dinheiro que eu tenho aqui me preocupa um pouquinho. A gente tem que vender alguma coisa. Espero que não, mas aparentemente vai ser isso. Você está perdendo dinheiro? Não. Você está ganhando dinheiro com o investimento que você fez. Legal. Isso significa que você está voltando... Ficando positivo. Cash aqui está baixo. Competição está alta, né? Competição é muito alta. Qualidade de serviço a gente está subindo, ganhando um pouquinho de mercado. Contudo, a briga de mercado que vai ser grande, já que nós não fomos o primeiro seguro a abrir. Deixa eu ajustar isso aqui. Ah, não. Isso aqui está errado. Isso aqui está sendo ajustado. Isso aqui está sendo ajustado. Isso está ok. Deixa eu ver como é que estão as nossas pesquisas. Todo mundo está feliz. Acho que... 29, todo mundo está feliz, né? Tem uns caras com 28 ali que não seriam interessantíssimos. Isso está ok. Opa! E agora veio o primeiro problema, galera. Vamos ver o que parou de ser fornecido. Silver necklace. Silver necklace é o primeiro item que não está sendo fornecido mais. A gente tem que trocar isso aqui. Lá em Lamsgroove tem algumas coisas decentes. Tem esse suéter aqui que já tem um pouquinho de demanda, está vendo? Então, a gente vai começar a tentar vender ele. Eventualmente. Por enquanto, eu tenho bastante silver necklace aqui no meu estoque. Então, vai dar para dar uma segurada, né, galera? Então, essa é a importância do estoque. Para que, mesmo quando o produto deu uma caída, né? Ele ainda vale a pena ser vendido. Ok. A gente está fazendo dinheiro, por incrível que pareça, tá? A gente está fazendo dinheiro, por incrível que pareça. Minhas bounds ainda estão bem caras. A gente pegou bastante dinheiro, bastante crédito. Com uma coisa bem baixa, né? Com um juro muito baixo. E agora, de estoques. Vamos ver o que a gente está ganhando de dinheiro aqui. Cara, 170% entre cúbicos. Uau. Uau. Olha o market value. Olha o tanto que a gente ganhou aqui. Esse cara aqui agora, o Ventfort, está valendo 20, está vendo? Eu falei que esse cara aqui ia mitar. Nossa, é de 7.8. E a gente está pagando isso aqui. Mais do que dobrou. Triplicou aqui nosso ganho, né? Quase 200%. Então, aquilo ali está ótimo. O cara ficou sem dinheiro. Tá bom. Vamos... Deixa eu colocar um milhão lá. Tomara que ele dê uma segurada. Ok. Como é que está aqui? Ainda tem um pouco no estoque. Tranquilo. Beleza, galera. Beleza. O jogo está rodando, né? O jogo está rodando. Tem que ficar muito de olho aqui na nossa companhia de seguros. A gente vai sofrer por um bom tempo, tá? Mas, eventualmente, vai dar certo. Legal. Eu vou ter que ficar injetando dinheiro aqui por um bom tempo. E, em particular, eu estou perdendo dinheiro também. Oh, não. Ok. Mas, no final das contas aqui, a gente está positivo. A gente está quase no final do ano. Ainda não. Vamos ver nossas empresas aqui, galera. Vamos ver direitinho. Olha só. Detalhes. Nós estamos lucrando 2 milhões no ano. Nosso network já vale 80 milhões. Legal. E a Waka Varejos está perdendo dinheiro. Mas, ela tem uma bela grana aqui nas mãos, né? Uau. Tem 19 milhões nas mãos. 20 milhões agora. O cara produz um caixa gigantesco, né? Uau. Interessante. Deixa eu até olhar isso. Espera. Eu vou ter que pegar um dinheiro dela. Inclusive. Vamos fazer isso, galera. Vou mostrar para vocês como é que faz. Financial, actions, varejos. Nós vamos pagar um dividendo especial aqui. Eu quero pagar um dividendo. Quanto dinheiro que ela tem? Ela tem 1 milhão só. Então, eu olhei errado, né? Por que eu olhei errado? Varejos. É, cash. Realmente eu olhei errado. Eu estava olhando alguma outra coisa. Tenho a mínima ideia. Galera, eu vou encerrar no próximo episódio. A gente vai continuar com a nossa campanha. Tomara que eu não vá a falência até lá, né? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.